Olá, irmãos. Bem-vindos hoje ao nosso momento de oração. Hoje nós vamos rezar, fazer uma oração à Nossa Senhora Desatadora dos Nossos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, cheia da presença de Deus, durante a tua vida aceitastes com toda a humildade a vontade do Pai e o maligno nunca foi capaz de te envolver em suas confusões. E junto ao teu Filho intercedestes por nossas dificuldades e com toda a paciência nos deste o exemplo de como desenrolar as linhas da nossa vida. Ao se dar para sempre como Nossa Mãe, pões uma ordem e fazes mais estreitos os laços que nos unem ao Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Tu, que com o coração materno desatas os nós, que entorpecem a nossa vida, te pedimos que receba em tuas mãos, hoje, peça graça por quem você reza neste momento e que, ô livres das amarras e confusões com que o castiga aquele que é o nosso inimigo. Por tua graça, por tua intercessão, com o teu exemplo, livra-nos de todo o mal, Senhora Nossa, e desata os nós que impedem de nos unirmos a Deus. Para que, livres de toda confusão e erros, o louvemos em todas as coisas. Em Deus, coloquemos os nossos corações e possamos sempre servi-lo através dos nossos irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.